Você apareceu em minha frente E facilmente a mim se entregou Tomou conta de mim completamente E de repente se foi como chegou Você só me amou naquele dia Obteve o que queria Que pra mim nada sobrou Aí meu desespero apareceu O meu sorriso se perdeu E a minha vida se acabou Depois o tempo foi me conformando Minha vida foi voltando E esqueci de lhe querer Agora eu preciso acreditar Que não darei o mesmo azar De amar alguém como a você Agora eu preciso acreditar Que não darei o mesmo azar De amar alguém como a você Você só me amou naquele dia Obteve o que queria E pra mim nada sobrou Aí meu desespero apareceu O meu sorriso se perdeu E a minha vida se acabou Depois o tempo foi me conformando Depois o tempo foi me conformando Meu sorriso foi voltando E esqueci de lhe querer Agora eu preciso acreditar Que não darei o mesmo azar De amar alguém como a você Agora eu preciso acreditar Que não darei o mesmo azar De amar alguém como a você